Desde que eu conheci os vídeos da Debbie, minha vida nunca mais foi a mesma. Hoje nós vamos fritar uma melancia. Uma coisa bem veganinha, assim, bem em saúde, sabe? Eu particularmente nunca vi nada igual, e é por isso que me impressiona. Mas em algum lugar isso deve ser bem usual. Farinha. Pode ficar mais fácil para sovar, acredito eu. Agora ela está tirando a casca que tinha farinha, o que não faz o menor sentido, mas ao final de tudo isso vai ser explicado, óbvio. E agora ela está tirando a única parte que não foi frita, o que esclarece absolutamente nada. Temos a casca, que ela picou e botou no microprocessador, ou é multi, eu acho que é micro, com... O que que é isso? Tá, aquilo ali é maisena com shoyu. Ou calda de chocolate, pode ser qualquer um dos dois. Eu acho que aquilo ali é frango. Ok. Eu perdi, eu perdi a linha de raciocínio completamente. Eu não sei mais aonde estamos. Água. Papel. Ou similares. É uma sacola. Ela vai fazer um sacolé. De frango. E um sushi também. Watermelon. Que é a melancia em inglês. Eu queria muito entender o que ela está falando. Nada faz sentido nesse vídeo. Ela é bonita, né? A moça bonita. É, bem cuidado a pele, sem dúvida. E agora... Cebola. Ah, não sei. Tá, sushi de frango. Cru. É, óbvio que tá cru. O sushi é cru. E o sacolé também. Congelado. Sorvete, óbvio. Melancia. Voltamos pra melancia. De novo no microprocessador. Suco de melancia. Tá, servi domos. Tá, sirvi domos. Obrigado. E aí E aí E aí Obrigado.